E aí, galera! Hoje eu tô aqui na Nice House com o Casarim e também com a Cereja e a gente vai falar do quê? De Duna! Ó, assistimos o filme, temos nossas impressões, eu acho que cada um tem aí um ponto de vista e primeiro, Casarim, siga. O que é Duna? Da onde que vem esse nome? Por que o filme chama Duna? Por que tem área em tudo canto? Fala um pouquinho do início, pra quem bateu o olho e falou assim, cara, eu não sei o que é Duna. Então, Duna é um filme que tem origem em um livro também de mesmo nome, do Frank Herbert, né? Lá dos anos 60, ele já passou por umas boas remasterizações, a que a gente assistiu agora foi a última delas e a que tá sendo mais vangoreada, porque as duas edições anteriores não foram tão bem aceitas pra coa crítica assim. É, era um filme antigo, né? É um filme um tanto quanto antigo. Sim, e ficção científica antiga é meio datado, então você assiste pensando na época, você fala assim, não, beleza, dá pra levar em conta, mas agora o filme tá lindo. Cereja, você batendo o olho no filme, quais são as suas impressões, assim? Nossa, a filmagem, não sei, é novo, é uma coisa, parece meio futurística, mas ao mesmo tempo antiga, sabe? Uma coisa meio, como é que a palavra você usa? Uma coisa... Exatamente, vanguardíssica. Que é isso? É, como é que é? Mas é, ele tem aquela cara de antigo, né? Mas você vê os elementos novos de cena, aí você admira o filme, né? Exatamente. Duna é basicamente um Game of Thrones no espaço com o planeta deserto. Exatamente. A gente foi resolver muito bem. Por que o Game of Thrones? Porque tem o lance das famílias, tem o lance da hierarquia, da briga política, e a gente pode até falar, tem gente dizendo que tem uma mistura com Star Wars. Por quê? Porque tem toda essa parte de guerras interplanetárias, os efeitos especiais. Os efeitos especiais... Não, são ótimos. Dizal, né? São, não, são muito... Tem filmes que eu olho com gente, que porcaria que é essa. Aquele lá nem deu pra perceber os escudos que eles fazem, sabe? Nossa, muito natural, muito perfeito. E tem umas coisas, você assistiu filme antigo também, lá da 70, se não me engano. Você lembra dos efeitos especiais que o pessoal tá usando? Comparando com esse agora, cara, o que que chegou mais a atenção assim? Ó, eu gosto muito do David Lynch, que foi o diretor do filme dos anos 80. Então assim, David Lynch, se você tá vendo esse vídeo, lá em Hollywood, por favor, nos perdoem, seu filme é incrível, tá? Mas, o próprio escudo dos anos 80... Nossa, é verdade, eu acho. Parece uma pixelização não remasterizada. Parece um bonecão muito duro, agora não. É, agora tá um negócio moderno. Sim, exatamente. Ó, sem dar spoiler, a gente não vai dar nenhum spoiler aqui, mas ó, Quando você perceber a cena do escudo, você vai falar assim, ah, beleza, tá legal. Cara, depois você assiste o filme antigo... Sei. É, e tem umas coisas assim, que são clássicas no livro, são clássicas no filme antigo, e eles fizeram questão de pegar a cena exata e colocar no filme novo. Não sei se você lembra a parte também da... Acho que do mosquito, do negócio, um assassinozinho voador que ataca ele. Então tem algumas cenas assim, que eles falaram assim, ó, tá aqui a cena nova pra mostrar que a gente tá aí com o filme depois de 30 anos evoluindo mesmo. Sim, sim. Tem umas referências muito incríveis do filme dos anos 80, que é a própria trilha sonora, que é do Pink Floyd. No começo toca o Pink Floydzinho, é obra remasterizada com o grande músico lá de Hollywood, mas ainda assim é o Pink Floyd, ou seja, uma referência aos anos 80 e aos anos 60. Eles tão atentos no que eles tão fazendo. E Cereja, a música de agora te prendeu? Você prestou atenção na música ou não prestou muita atenção, mas ficou olhando na cena? Com certeza. Ah, ele ficou botando essa música depois que acabou tudo, mas não fez aqui, pra cima e pra baixo, vamos não prestar atenção nessa música. Ele chama muita atenção. Eu acho que combina perfeitamente com a estética do filme. É, e o cara que criou o Piratas dos Caribe, o criador da trilha sonora, que criou vários filmes icônicos, o Rei Leão também, então, quando eu vi a ficha técnica do filme, antes de assistir, eu falei, cara, só tem gente que indicar o Oscar, os atores também, Jason Momoa, você vê que os atores fizeram a questão de já chegar pra mostrar, ó, esse filme tem tudo pra ser grandioso. E ó, o planeta do Duna, ele tem um recurso. O que o pessoal procura nesse planeta? Na verdade, o universo inteiro, ele é movido pela especiaria. E eu descobri uma coisa que eu não sabia, que talvez eles contem na segunda parte do filme, porque quem não assistiu o filme, ele vai ser dividido em duas ou mais partes, que o verme da areia é dele que sai a especiaria. Quando ele termina o ciclo de vida dele, é de lá que sai. Então, é por isso que é importante eles exterminarem o verbo. Eu também, eu não sabia não. É uma coisa genial, porque qual que é o do verbo nesse planeta? Tecnicamente, não teria nenhum sentido biológico, mas tem uma explicação. Olha só, que da hora. Acabamos de saber uma informação importante, eu também não sabia, mas quem já leu o livro sabe. É o seguinte, você falou outra coisa aqui, que o filme vai ter continuação. Sim, já foi confirmado que vai ter continuação. E, na verdade, a gente não sabe quantos filmes vai ter. Mas, assim, tem dezenas de livros, tem livro escrito pelo autor, livro escrito pelo filho. Então, assim, se o negócio deslanchar, tem filme pra gente ficar até velho assistindo. Então, eu tô torcendo... É o filme do Harry Potter, né? Exatamente. Então, ó, você citou Harry Potter, que é um filme que durou muito tempo, que tem uma história muito grande. Você acha que o Duna, ele pode pegar um gosto assim, e ser o Harry Potter com filmes, não todo ano, assim, mas a cada dois anos, você acha que pode ter uma sequência grande? Eu acho que sim. Eu acho que isso é possível, sim. Depende, né? Porque quem assiste o filme tem que ter um conhecimento já antes, porque senão, que nem eu nunca li nenhum livro. Ele teve que me explicar algumas coisas pra poder entender, mas depois que eu entendi, eu fiquei assim, meu Deus, então você tem que ter um conhecimento que nem Harry Potter. Ele tem vários livros, vários filmes, aham. Sim, e eu acho que esse filme é um pouco menos complexo do que o livro e do que o filme antigo também. Eles deixaram assim mais gostoso de assistir, né? Exatamente. Tem um mito no cinema, que é o Primeiro Duna, um filme que nunca foi gravado, mas que ele traz uma referência surrealista pro cinema e fez uma puta revolução, que é do Alejandro Jodorowsky. O Jodorowsky, ele chamou Pink Floyd, ele chamou o Dalí pra fazer o Imperador do Universo conhecido, mas o filme nunca foi gravado porque foi 15 milhões, o que pros anos 60 é um absurdo. Então eu espero que nas próximas continuações convidem o senhor Alejandro pra dirigir um dos filmes. Isso é uma dívida histórica. Tá feito um convite aí, ó. Entendeu? Que responsabilidade. E ó, vou cortar agora. Cereja, tem alguma cena que você gostou mais, sem dar muito spoiler, mas tem alguma coisa do filme que mais chamou a atenção? Tem, teve várias, mas uma que eu acho muito legal é que o Paul, eles comunicam em Libras com a mãe, então tem algumas cenas que ninguém mais entende, só eles comunicam e eles sabem o que eles estão fazendo ali só por... Legal, é verdade, é até amarrado, né? É, essa cena aí, é a minha preferida, é essa. Que massa. Essa é a minha preferida. É, você, casarinha, alguma? Eu gosto muito do Duque, que é o vilão, né, o arqui-inimigo deles. Eu gosto quando ele, o sobrinho dele pergunta, então o que a gente faz? Aí ele fala, mate todos e deita naquela piscina que parece um lodo nojentíssimo. Eu acho essas coisas genial. 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 Eu acho, não sei se tem uma cena preferida, mas o que me chamou a atenção foi a parte dos combates. Eu gosto muito de cenas ervas, de guerra e tal. E quando o negócio pegou o pesado, eu falei, cara, ih, outra, agora. É difícil não dar spoiler, sei que eu tô falando, mas eu falei, sim, é muito. Mas assim, pro próximo filme, parece que vai ter muito mais combate, muito mais cena de guerra. E é legal essa tecnologia, né, mostra coisas futuristas. Ah, e falando em tecnologia, tem uma injustiça que muitos desavisados, digamos, que eu posso estar falando na internet, que é o seguinte. Ah, mas Duna copiei Star Wars. Cara, Duna, ele foi feito muito antes de Star Wars, os livros. Obrigado, Arthur. E tem algumas cenas específicas, inclusive, que a gente fala assim, é, tá copiando Star Wars, mas não, foi ao contrário. Sim. Olha, eu lembro de algumas, tem, fala bem por cima, tem uma cena, tipo, cortando com um raio laser uma porta que você viu também em Star Wars. Essa é muito boa, essa cena é muito boa. É, tem o próprio poder lá do Portrait, de persuasão. Também, sim. O Star Wars, inclusive, veio do Duna, do Jogorowski. Eles consultaram os croquis dele e tem a cena do embate, mas que é a mesma cena. Tá desenhada bonitinho, sabe, em embate, veio do Jogorowski, veio de Duna. Então, Duna é, tecnicamente, o avô de Star Wars. Que isso. Então, várias informações extras aqui pra vocês. E o filme tem muita informação. Tem a parte das famílias, tem o jogo político, tem os planetas brigando entre si, brigando pelas especiarias, tem a tal da Bene. As Bene Gesserits são a coisa mais genial. E aí foi pra você ter trago essa coisa de jogo de poder e de família, porque diferente de Star Wars, eu acredito que Duna é genial, porque ele vai num atravando político. Star Wars, não, eu tô falando nada contra Star Wars, não me diz, se você for de Star Wars, a gente gosta muito de você. Mas Star Wars, ele pega ali no embate corpo a corpo, uma coisa mais fantasia, Duna já não. Duna vai na política, na guerra de feudos, dos duques e etc, do contexto medieval. E as Bene Gesserits são uma ordem religiosa que tem extremo poder. Porque elas conseguem controlar a voz. A voz nada mais é do que você conseguir controlar a mente das pessoas. A persuasão. O Star Wars tem muita coisa política também, mas eu acho que o Duna é mais complexo, é mais profundo, que nem o Game of Thrones, assim que você torce por esse jogo político, você suma um lado e... Considerações finais, o que a gente pode falar? Do futuro, o que você acha que vem aí pro futuro? Do futuro de Duna. Eu espero que de verdade tenha uma construção um tanto quanto abrangente, que o Sr. Alejandro esteja gentilmente convidado pra dirigir o próximo filme, porque eu acredito que isso... Muito do que a gente tem de Duna agora, que tem essa mística de que era impossível gravar Duna, era impossível tirar Duna dos livros, eu acredito que eles conseguiram e entregaram muito bem. Então assim, espero que nos próximos filmes o Sr. Alejandro seja convidado pra dirigir, mas espero que de verdade seja o próximo Star Wars dessa geração. E a gente tem uma dívida política pra com Duna. E você, Sereide, o que você acha que pode acontecer aí no futuro? O que você torce pra que aconteça com Duna? Ah, o que a gente falou agora, né? Se tornar um novo Star Wars, um novo Harry Potter. Pode ser. Vai, né? Todo mundo vai lutar entre si pra fazer esse filme. Eu tava pensando um tempo atrás, quantos filmes que a gente tem, assim, épicos, da grandiosidade de Senhor dos Anéis, da grandiosidade de Harry Potter, não tem muitos. Então, eu acho que Duna tem esse papel, e a gente torce pra que seja uma história muito legal. E, ó, o pessoal que leu o livro, eu não li, nem um livro ainda de Duna. Mas o pessoal que leu o livro falou que as melhores histórias, elas tão lindas por vir. Então, já foi confirmado o segundo filme. Então, legal que teremos mais histórias, e o Thor tem aí uns 15 filmes e não há nada. Nunca mais isso. E é isso, então. A gente te convida vocês pra assistir Duna. Duna, aonde? Nas principais plataformas digitais. Tem pra você comprar ou alugar o filme em 4K. A gente vai deixar na descrição aqui, tudo bonitinho. Você escolhe. Se você comprar, o filme é seu pra sempre. Se você alugar, ele é seu por 48 horas. E é isso. Assista a Duna, que não tem desvantagem. O filme é lindo. O filme é cativante. Tem cena de guerra, tem cena de romance, tem cena de outro planeta, literalmente. E você vai curtir. É verdade? Sim. Vocês vão gostar, gente. Assista a Duna. Duna. Duna ou Duna. Ou Duna. Fechou? Eu deixaria pro outro planeta. Rolou, com certeza. Mas lá é muito mais fácil, porque é tipo um tubo. Não precisa da viagem pra galáctia. É, eles têm um sistema maluco de viagem, né? Eles pensaram até nisso. Porque enquanto outros filmes pensam, ah, vamos dar um salto quântico. Lá não, é literalmente um teletransportador na porta do planeta. É, mas isso tudo acontece só por causa da especiaria, né? Sim. Porque a gente não sabe exatamente o que faz, não sei. Eu ainda não sei tudo o que faz, além de deixar o olho ver azul das pessoas. É, ela dá longevidade, dá um poder de mente, mas é altamente viciante, e dá esse teletransporte aí também. Deve ser mais algumas coisas. Eu tenho certeza. Nossa, aham. Ou os pais minhoquinhos ficarem em vórbos vermes? Não sei. Podia ter um filme, inclusive, das minhoca. Só dos vórbos vermes? Podia. É verdade, contando a história dos vermes. que foi naquele planeta, e aí ele derrubou colorau no chão, a minhoca comeu, virou uma minhoca de gás. É, nossa, e aí ela começou a produzir as especiarias. Olha, se pegaram essas ideias, metade das ideias que eu tenho aqui, já é best seller com certeza. É no ar aí. É isso, alguém produz. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí, ropa. E aí, ropa. E aí, ropa.